Vovizum Depois em grande fila Pro ninho vão seguir Depois em grande fila Pro ninho vão seguir Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo E rabinho para o ar Cabeça para baixo E rabinho para o ar Quando estão com frio Da água vão sair Da água vão sair Depois em grande fila Pro ninho vão seguir 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 Se você quer ganhar um amiguinho Que é fiel e te ama de verdade Esse amigo é o cachorrinho Ele só vai te dar felicidade Bingo é o amigo cachorrinho É esperto, passa o dia farejar Com seu paro procura uns trevinhos Nosso cão gosta mesmo é de brincar Corre, pula e joga a bolinha No ladinho mergulha pra nadar Ele é a alegria da turminha Que está sempre pronto pra brincar Se você quer ganhar um amiguinho Que é fiel e te ama de verdade Esse amigo é o cachorrinho Ele só vai te dar felicidade Corre, pula e joga a bolinha No ladinho mergulha pra nadar Ele é a alegria da turminha E está sempre pronto pra brincar Ele é a alegria da turminha E está sempre pronto pra brincar Se você quer ganhar um amiguinho Que é fiel e te ama de verdade Esse amigo é o cachorrinho Esse amigo é o cachorrinho Ele só vai te dar felicidade Bingo é o cachorrinho É esperto, passa o dia farejar Com seu paro procura uns trevinhos Nosso cão gosta mesmo é de brincar Corre, pula e joga a bolinha No ladinho mergulha pra nadar Ele é a alegria da turminha E está sempre pronto pra brincar Se você quer ganhar um amiguinho Que é fiel e te ama de verdade Esse amigo é o cachorrinho Ele só vai te dar felicidade Corre, pula e joga a bolinha No ladinho mergulha pra nadar Ele é a alegria da turminha E está sempre pronto pra brincar Ele é a alegria da turminha E está sempre pronto pra brincar Bovesum Bovesum Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um e caiu com cabeça no chão Um macaquinho pulando na cama Um e caiu com certeza no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada, nada do macacos pulando no colchão pulando no colchão Pulando no colchão A Puga e o Percebejo fizeram combinação Fizeram serenata debaixo do meu colchão A Puga e o Percebejo fizeram combinação Fizeram serenata debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo A Puga toca banjo, Percebejo violão O danado do piolho também toca rabecão A Puga toca banjo, Percebejo violão O danado do piolho também toca rabecão Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Lá vem a Dona Puga Lá vem a Dona Puga, vestidinha pro bailão Sai dançando com piolho, gira, gira no salão Lá vem a Dona Puga, vestidinha pro bailão Sai dançando com piolho, gira, gira no salão Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Torce, retorce, procuram mais um beijo Não sei se é a Puga ou se é o Percebejo Puga ou se é o Percebejo Poloviso Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó Era co-có-có pra cá, era co-có-có pra lá Era co-có-có pra todo lado, ia ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia ia ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó E nesse sítio tinha uma cabra, ia ia ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó E nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó E nesse sítio tinha um pato, ia ia ó Era mu-mu-mu pra todo lado, ia ó Era mu-mu-mu pra todo lado, ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ó E nesse sítio tinha uns bichos, ia ia ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu pra lá Era mu-mu pra todo lado, ia ia ó Era mu-mu pra todo lado, ia ia ó Era mu-mu pra todo lado, ia ia ó Faz três noites que eu não durmo lá lá Pois perdi o meu galinho lá lá Coitadinho lá lá, pobrezinho lá lá Eu perdi lá no jardim Coitadinho lá lá, pobrezinho lá lá Eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo lá lá Tem a crista vermelhinha lá lá Bate as asas lá lá, abre o bico lá lá Ele faz qui-ri-qui-qui Bate as asas lá lá, abre o bico lá lá Ele faz qui-ri-qui-qui Faz três noites que eu não durmo lá lá Pois perdi o meu galinho lá lá Coitadinho lá lá, pobrezinho lá lá Eu perdi lá no jardim Coitadinho lá lá, pobrezinho lá lá Eu perdi lá no jardim Bate as asas lá lá, abre o bico lá lá Ele faz qui-ri-qui-qui Bate as asas lá lá, abre o bico lá lá Ele faz qui-ri-qui-qui Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti-poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Borboletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu irmão Boti-poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Boti-poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau-pau Bovizum 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 O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua Se você quiser brincar Vem com a gente Vem dançar O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua Se você quiser brincar Vem com a gente Vem dançar O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua, o aqua-qua O aqua-qua O aqua-qua Vou abrir o zoom Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião, 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 gavião Gavião, 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 gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião, 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 gavião Gavião, 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 gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão E quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu E não tem mais medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu E não tem mais medo é do gavião Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, 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 que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Boviso 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 Foi no mercado comprar café E a formiguita subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar tirimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir O meu cachorro é vira-lata E bingo é seu nome P-I-N-G-A 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 E bingo é seu nome O meu cachorro é muito lindo E bingo é seu nome I-N-G-A P-I-N-G-A P-I-N-G-A E bingo é seu nome O meu cachorro apanha no rabo E bingo é seu nome N-G-A, N-G-A, N-G-A E Bingo é seu nome O meu cachorro da patinha E Bingo é seu nome G-A, G-A, G-A E Bingo é seu nome O meu cachorro é um grande amigo E Bingo é seu nome O, O, O e Bingo é seu nome O meu cachorro da risada E Bingo é seu nome E Bingo é seu nome O meu cachorro é tão fofinho E Bingo é seu nome B-I-N-G-A 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 E Bingo é seu nome B-I-N-G-A O meu cachorro se casam lá na mata verdejante Fideralala, Fideralala, Fideralala O cardeal está no ar e vai casar os noivos Fideralala, Fideralala, Fideralala O Pica-Ball foi quem picou a lenha pra cozinha Fideralala, 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 Fideralala E dois canários sorridentes vão servir as mesas Fideralala, 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 Fideralala O papagaio vai falar saudando assim os noivos Fideralala, 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 Fideralala Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé Na minha fazenda tem um boi Esse boi se chama Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salomé E o linda, e o linda, e o linda remo Bovisum Bovisum Coelhinhos já estão trabalhando Eles sabem o que fazem Os ovinhos vão pintando Ovos verdes, amarelos Cor do céu, escarlate De açúcar, de cacau E um gostoso chocolate Batam palmas, batam pés Já chegou a bela Páscoa Coelhinhos, coelhinhos Já estão trabalhando Eles sabem o que fazem Os ovinhos vão pintando Ovos verdes, amarelos Cor do céu, escarlate De açúcar, de cacau E um gostoso chocolate Batam palmas, batam pés Já chegou a bela Páscoa Tra-la-la-la, tra-la-la-la Tra-la-la-la, tra-la-la-la A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura Ela tem a cascadura A barata diz que tem uma meia de peludo É mentira da barata Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem o pé peludo A barata diz que tem um anel de formatura A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata diz que tem um anel de formatura Eu sou, eu sou, eu sou, sou o Jacaré Poiô Eu sou, eu sou, eu sou, sou o Jacaré Poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou um jacaré, põe-oh Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou um jacaré, põe-oh Bovesum A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar A barata está contente, tem vontade sem parar Mesmo que bote uma perna, nunca deixa de dançar A barata está contente, tem vontade sem parar Mesmo que bote uma perna, nunca deixa de dançar A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar A barata está contente, tem vontade sem parar Mesmo que bote uma perna, nunca deixa de dançar A barata está contente, a barata está contente, tem vontade sem parar Mesmo que bote uma perna, nunca deixa de dançar A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar A baratinha, a baratinha, já não pode caminhar Porque não tem, porque não tem, uma perna para andar É hora de aventura, o sol já está brilhando Na mata os passarinhos, alegres estão cantando No meio da grande mata, alguém estava tristinho Com a asinha machucada, o filhote de passarinho Tadinho caiu do ninho, pois não sabia voar Ajudamos o passarinho, pro ninho poder voltar É bom fazer amigos, é bom poder ajudar E alegre passarinho, meu seu ninho irá cantar É hora de aventura, o sol já está brilhando Na mata os passarinhos, alegres estão cantando No meio da grande mata, alguém estava tristinho Com a asinha machucada, o filhote de passarinho Tadinho caiu do ninho, pois não sabia voar Ajudamos o passarinho, pro ninho poder voltar É bom fazer amigos, é bom poder ajudar E alegre passarinho, meu seu ninho irá cantar É hora de aventura, o sol já está brilhando Na mata os passarinhos, alegres estão cantando No meio da grande mata, alguém estava tristinho Com a asinha machucada, o filhote de passarinho Tadinho caiu do ninho, pois não sabia voar Ajudamos o passarinho, pro ninho poder voltar É bom fazer amigos, é bom poder ajudar E alegre passarinho, meu seu ninho irá cantar É hora de aventura, o sol já está brilhando Na mata os passarinhos, alegres estão cantando No meio da grande mata, alguém estava tristinho Com a asinha machucada, o filhote de passarinho Tadinho caiu do ninho, pois não sabia voar Ajudamos o passarinho, pro ninho poder voltar É bom fazer amigos, é bom poder ajudar E alegre passarinho, meu seu ninho irá cantar Bovisum Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiginha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiginha amava o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco E a formiguinha dá um mergulho E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, 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 bum Bovesum Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, é Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixinha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai sujinho E a Dona Aranha na parede vai A Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai sujinho E a Aranha na parede vai sujinho Duas aranhas subiram na parede Veio a chuva forte e... Já passou a chuva e o sol já vai sujinho E a família Aranha na parede vai sujinho Elas são teimasas e desobedientes Sobem, sobem, sobem e nunca estão contentes Bovesum Bovesum O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Agora nós vamos cantar trocando as vogais O que você quer dizer? Que Deus! Vê-ve-pê-pê-cé ne, éle-me-ei-le, né-le-gê-nê-lê-vê-pê-tê-pê-cê-nê-cê-nê-s-kê-cê-lê E... E... Eu sei pe-nê-li http, ni lí-vi-pi, ni lí-vi-pi-pi-pi-ni-ki I lim-mi-li-li-ni-li-gi-ni-li-vi-pi-pi-pi-pi-ni-ki-ni-ski-si-li Oh! Oh! Sapo não lava o pão, não lava o pão O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Boviso! Coelhinho da Páscoa que traz esse caminho Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que por eles tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que por eles tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Boviso! Boviso! Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Que não gosta de dormir Que não gosta de dormir Boviso! 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 Se não achares papel, nas asas de um passarinho Do bico faz um tinteiro, da língua perna dourada Dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada Pombinha, quando tu fores, me escreve pelo caminho Se não achares papel, nas asas de um passarinho Do bico faz um tinteiro, da língua perna dourada Dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada Pombinha, quando tu fores, me escreve pelo caminho Se não achares papel, nas asas de um passarinho Do bico faz um tinteiro, da língua perna dourada Dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada Boviso Boviso Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar E nós que viemos de outras terras, de outro mar E nós que viemos de outras terras, de outro mar Somos os aventureiros e queremos explorar Somos os aventureiros e queremos explorar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Meu coelhinho é tão branquinho que parece de algodão Tenho orelhas tão compridas como é lindo o meu janjão Muitas vezes vem chegando Azarisco foge logo dando bolos pelo chão Meu coelhinho é tão branquinho que parece de algodão Tenho orelhas tão compridas como é lindo o meu janjão Muitas vezes vem chegando pra comer da minha mão Azarisco foge logo dando bolos pelo chão Meu coelhinho é tão branquinho que parece de algodão Meu coelhinho é tão branquinho que parece de algodão Tenho orelhas tão compridas como é lindo o meu janjão Muitas vezes vem chegando pra comer da minha mão Azarisco foge logo dando bolos pelo chão Meu coelhinho é tão branquinho que parece de algodão Tenho orelhas tão compridas como é lindo o meu janjão Muitas vezes vem chegando pra comer da minha mão Azarisco foge logo dando bolos pelo chão Muitas vezes vem chegando pra comer da minha mão